Fala pessoal, hoje eu tomo aqui com o próprio playtime, e eu nunca comprei. Não, não, não. E o que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu fiz um joguinho, tá? Eu sou o criador, eu sou o mob do show, deu muito tempo no Google Play e no Google Play. Então, o fake tem o que eu preciso, para o mob do game. Então, meu nome, então, o outro feature que ele vai no mob do game, de mob game. Eu sou o fã, 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 eu sou o fã. A cória, eu sou o fã lá. O fã tem café, eu sou o fã, eu sou o fã lá, e o fã tem. Tchau, o fã aqui. Vai ver aqui, vai ver aqui. E deve ser, Alba. E deve ser. Oh, eu estou muito interessada. Ok. Falei porra! Falei porra! Falei porra! Epa! Eu lavei o Hank. Sai daqui! Corre! Falei porra! Vem aqui! Não! 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 Eu não quero vim não! 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 Vem aqui! Não tô não! Tô nem um bicho churro da manha! Olha lá, mano! Falei! Ai! Ai! Pera! Que plug é esse? Preciso! Levante-se! Que luz é essa? Tô no céu! Não sei o que aconteceu depois! Ai! Meu pescoço! Peraí! Eu preciso do meu jogo próprio! Ai! Meu Deus! Meu Deus! O que aconteceu? Eu não tô muito bem! Tô! 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 Não! Como você está tranquilo? Tô! 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 Mais um! Oi! Eu me lato, cara! Eu te ajudo, tio! Vamos! Me lato! Vamos! Desculpa, eu sei... Você gosta agora! Eu te ajudo! Eu me tomei o que eu vou fazer! Eu te ajudo! Me lato! Me lato! Me lato! O que é isso? O que é isso?